O Ford Ka atingiu em janeiro a sua maior participação de mercado no segmento dos hatch compactos, veja. O Ford Ka atingiu em janeiro a sua maior participação de mercado desde o lançamento, com 13,2% do segmento de hatch compacto, que oferece mais de 20 opções de modelos para o consumidor. Considerando apenas a motorização 1.0, versão de acirrada disputa pelo custo-benefício, o Ford Ka foi o vice-líder de mercado e continuou a figurar entre os três mais vendidos da indústria, junto com a versão 1.5. Com 7.079 unidades emplacadas em janeiro, a linha foi o principal destaque da Ford, que no mercado total aparece em quarto lugar no ranking das marcas. O carrete é disponível com dois motores, o 1.0 flex de 85 cv e o Sigma 1.5 16 válvulas flex de 110 cv de potência, ambos com nota A de eficiência energética nas versões SE, SE Plus e SEL. O modelo já vem de série com direção elétrica, ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, limpador e desembaçador traseiro, abertura elétrica do porta-malas e rádio com USB, Bluetooth e comando de voz para celular. Além dos equipamentos de assistência de dirigibilidade e conforto, o Ford Ka tem um diferencial de segurança no segmento com cinto de segurança traseiro central de três pontos e apoios de cabeça para todos os passageiros. Na versão SE Plus e SEL, o hatch oferece também sistema de conectividade SYNC com tela de 3,5 polegadas, controles de áudio e telefone no volante, sistema APP Link para acesso a aplicativos de smartphones e assistência de emergência, que faz uma ligação para o SAMU em caso de acidentes, com acionamento dos airbags ou corte de combustível. A versão topo de linha SEL traz ainda controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, alarme volumétrico, computador de bordo e faróis de neblina. Legenda Adriana Zanotto